O ONS, Operador Nacional do Sistema e o Ministério de Minas e Energia, explicaram esse apagão hoje. Afirmaram ter acontecido uma falha por volta de 8h30 da manhã, mas não foi divulgada a causa do incidente. Segundo o Ministério, o fornecimento foi restabelecido no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse ainda ter determinado a criação de uma sala de situação para apurar as causas desse incidente. Agora há pouco, o vice-presidente do país, Geraldo Alckmin, falou sobre o apagão, fez um balanço sobre o restabelecimento de energia no país. A repórter Edilene Lopes tem os detalhes para a gente. Edilene, boa tarde para você. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Loli. Boa tarde aos nossos ouvintes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está viajando, foi para a aposta do presidente do Paraguai, inclusive acompanhado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. E aqui no Brasil, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, concedeu uma breve entrevista coletiva agora de manhã e falou sobre o apagão que ocorreu nesta manhã aqui no Brasil. De acordo com ele, a previsão é de que em poucas horas tudo esteja normalizado. Vamos ouvi-lo. Uma perda de carga de 16 megawatts, mas já está sendo recuperado. Região sul, sudeste, centro-oeste, 100% normal. O nordeste já recuperou 80% e está recuperando rápido. E a região norte, mais de 40%. Então, a gente deverá, em poucas horas, se tudo correr bem, está tudo normalizado. E aí vai se investigar a causa dessa perda de carga. Mas a ação foi rápida do Ministério de Minas e Energia, dos seus técnicos, das equipes todas. E a recomposição está sendo rápida. Eu conversei com o ministro Alexandre Silveira, está no Paraguai, mas conversei com o seu substituto, que é o Efraim, secretário executivo. E está sendo, está indo bem. Estão com o problema Imperatriz, no Maranhão, mas já estão debruçados lá sobre o problema. Então, já centro-oeste, sul e sudeste, 100% normalizado. Nordeste, mais de 80% normalizado. Região norte, 40%. Mas está indo bem. Se não tiver fato superveniente, em poucas horas pode estar recuperada essa perda de carga. A causa, ela será em seguida verificada. O importante agora é restabelecer a perda de carga. Ouvimos o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Justamente durante a viagem do presidente Lula e do ministro de Minas e Energia, houve este apagão na área elétrica no Brasil. É importante lembrar que ontem eles tiveram uma agenda com a direção da Itaipu Binacional, porque o Brasil é parceiro do Paraguai na produção de energia elétrica. Se foi algum tipo de ataque, algum tipo de atentado, ou se foi uma falha no sistema por problemas técnicos, ainda não se sabe ao que será investigado. A previsão de uma entrevista coletiva, pelo que eu apurei, do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que está voltando ao Brasil. Possivelmente, ele falará com a imprensa no início da noite, o que ainda não foi confirmado, mas é uma possibilidade que se desenha aqui na capital federal. Loli e Alessandra. Obrigado, Edilene Lopes, conectada com a gente, falando ao vivo, direto, de Brasília. A Itatiaia, claro, vai acompanhar o possível anúncio ao longo do dia, com explicações mais profundas sobre este apagão que atingiu todo o Brasil hoje. Antes de esse esclarecimento vir a público, a gente conversa com o professor, pesquisador do Instituto de Energia da USP, Universidade de São Paulo, Pedro Luiz Cortes, que diz que esse é um problema raro. Cortes afirma que o sistema de energia brasileiro opera interligado, o que é uma vantagem. O fato de nós termos todo o sistema, ou praticamente todo o sistema, de geração e distribuição de energia interligado, isso é uma grande vantagem para o Brasil, porque permite que uma região que seja, em um determinado momento, superavitária na geração de energia, ela possa transferir parte dessa energia para uma região onde a geração de energia não esteja sendo suficiente para suprir a demanda. Então, isso é uma grande vantagem, porque isso otimiza muito o nosso sistema de geração e de distribuição, permitindo o melhor uso das capacidades técnicas existentes. Esse sistema, ele vem sendo operado de maneira muito eficiente pelo operador nacional do sistema, um sistema que tem um nível de excelência muito bom. Eventuais problemas, problemas menores, eles são rapidamente compensados, mas quando há ocorrência de um problema maior, isso realmente pode levar a uma situação como essa que está ocorrendo hoje, onde há uma, presentivamente, há um desligamento, né, de maneira assim simplificada, de outras regiões que estão ligadas no sistema por uma questão de proteção do próprio sistema. Até que se entenda o que aconteceu, o que levou a essa queda de energia num determinado ponto, outros sistemas, eles são desligados, são desconectados para evitar maiores problemas nas linhas de transmissão. Mas é um sistema que vem operando de maneira muito eficiente, é claro que isso pode ser melhorado e vem sendo aprimorado, né, esse sistema e a gestão desse sistema, mas isso se constitui numa grande vantagem para o Brasil, porque, como eu disse, otimiza a nossa capacidade de produção e de distribuição. Ouvimos o professor e pesquisador do Instituto de Energia da USP, Pedro Luiz Cortes. Ao longo do dia, a gente, claro, vai acompanhar essa situação e acompanhar, né, pronunciamentos coletivos, informações que vierem lá de Brasília sobre as causas desse apagão, dessa interrupção de energia no país, que, ao que tudo indica, como disse o vice-presidente Geraldo Alckmin, veio de um problema lá em Imperatriz, no Maranhão. Música 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 Música